Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite a quem está assistindo. Se vocês estão cansados desse barulho, desse problema chato aqui, ó. Capô folgado, vale a pena vocês assistirem o vídeo, beleza? Para poder tirar a dobradiça, nós precisamos soltar o paralama aqui nesses pontos e ali embaixo também. Para a gente ter acesso aqui, ó, ela fica aqui embaixo, esse aqui é o módulo do alarme original, HL, e ela fica aqui embaixo. Ó, e são esses parafusos aí que deve soltar para poder estar retirando a dobradiça. Você está escutando a folga? Bom, agora se vocês forem observar aqui, ó, vocês vão ver que o cara colou uma borracha aqui, passou cola. Tem um arame aqui, ó, tem um arame aqui, marrado aqui também. Não sei se está dando para ver a voltinha dele aqui, ó. E o que acontece? Quer ver? Escuta o barulho, ó. Agora a outra. Esse aqui é tudo folga. Ó, olha esse pino aqui, ó. O que que acontece? Esses pinos são maleáveis. Como que eu tirar a folga? Usando a prensa. Eu vou prensar pino por pino Para ele poder moldar ali dentro Moldar aqui dentro aqui E preencher essa folga. Beleza? Moldar aqui dentro aqui. Olha aí galera, ó, eu aplico mais ou menos 5 toneladas em cada pino, ó, eu já prensei esse, já prensei esse, o último é esse, e o cobaia era o meu carro, e ó, tem mais de ano, ó, e não tem folga, não tem folga, ó, na época, ele até me estragou a beiradinha aqui, ó, se vocês olhar aqui, vocês vão ver que eu dei um toquezinho ali, então, é, eu tô mostrando depois de anos aí que eu fiz, e tô fazendo de novo pra poder pôr no meu canal e mostrar pra vocês aí. Olha aqui, turminha, ó, eu vou tirar o arame que colocaram aqui, ó, tava esse arame aqui, já tinha cortado ele, agora eu vou fazer na outra, ó, ela fica molinha, ó, ela tá molinha, essa aqui que eu fiz, ela ficou pesada, ó, eu não dou conta de mexer nela, não dou conta, ó, tá vendo, ó, deixa eu ver se eu consigo fechar ela um pouco batendo, muito pouco, vocês vão entender por quê, eu tirei todas as folgas dela, agora vocês vão entender o que que eu tenho que fazer, eu vou lubrificar os pinos aqui, ó, pra poder melhorar um pouco aqui, porque tá pesado, mas é assim mesmo, as dobradiças que eu faço, todas elas ficam pesadas no começo, porque não fica nada de folga, depois com o tempo, ela vai normalizando, olha aí galera, ó, é a mesma dobradiça, vocês lembram que eu tava custando eu mexer ela, agora com uma mão só, eu já consigo movimentar ela, ó, tá vendo, ó, porque eu tenho aqui, quer ver, deixa eu ver se eu consigo posicionar o celular aqui, isso, ó, o que que eu faço, ó, eu jogo um sprayzinho, e eu pego ela e fica aqui, ó, tchá, 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 pra ela poder ficar macia, essa outra aqui, ó, vê, vocês vão ver que ela, eu ainda não fiz nela, ó, essa aqui, ó, eu consigo mexer ela, tá vendo, ó, ela ainda fica dura, mas é porque tem que, tem que pôr ela no carro, que depois ela, ela fica, ela fica, fica certinha, fica igual a meu, essa aqui eu ainda não fiz, ó, essa aqui tá pesada, tá dura, vou fazer a mesma coisa, ó 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 dois dedos Beleza isso aí é para tirar a folga ainda tem que fazer um pouco mais totalmente pronto isso aqui vai parar aquela bateção do capô e aí galera beleza que que tá falando é o Lucas é vou mostrar o procedimento que o Gabriel fez o meu carro que tava com a folga no capô aqui na dobradiça exatamente aqui ó tinha uma folga aqui ó como vocês podem ver já fez o procedimento e agora não tem mais folga nenhuma vou abrir aqui para mostrar aí como que foi feito meu carro ele tava na pintura e a gente tá montando ele aqui agora aí tinha que tirar essa folga da dobradiça vocês podem ver ó ficou bem firme ele fez um sistema de de prensar aqui ó na prensa né que ele usou e ficou top aqui pra cá mano é isso aí